Aprenda a considerar as adversidades como sua maior aliada e deseje que elas sejam cada vez mais difíceis de contornar. Tudo que lhe causa dificuldade, sem exceção alguma, é somente um revelador, uma seta luminosa apontada para a verdadeira causa de todos os seus conflitos internos, de todo o seu drama existencial. O que se opõe a você é, na realidade, um apelo da existência, mostrando aquilo que você deve mudar em si mesmo. Tudo aquilo que não quer ver, tocar ou sentir em você. Seu maior adversário é você. Encontre sua dor, seu sofrimento e permaneça ali. Não fuja buscando explicações. Com a prática assídua, o seu ser de luz te dará a resposta. Nada há para ser feito. A vida não é para ser entendida. Ela é para ser vivida.